Fala galera, beleza? Moro Gernari, bora falar... Tô amarelo aqui na cara, o que que é isso? Depois eu olho, o que que é isso? Não tô com hepatite não, tá? Bora falar de VVAR3 ou VIA3, que tá mudando o nome dela. Vamos ver o que que isso vai impactar no mercado? Vem comigo, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram Moro Gero Oficial, entre no Telegram, depois da vinheta a gente vai começar esse vídeo maravilhoso, falando da melhor ação do planeta, minha querida, VIA3. Vem comigo. Bora lá então, código da ação da via, antiga via varejo, mudará de VVAR3 para VIA3, VIA3, tá bom? Então, novo ticker aí, vai se preparando, vai se assustar, hein? Vai abrir lá custódia, aí você vai falar assim, cadê minha VVAR3? Não, não tem mais VVAR3, vai ser VIA3 e calma, a data eu já vou te falar. Olha, só pra te lembrar, se você não virou membro do canal ainda, o botão seja membro tá aqui embaixo, vem a prestigiar o canal, ganhar conteúdo exclusivo, símbolo no nome, sticker do canal, vem, vem ser membro, você vai gostar, tá bom? Então anote aí, a VIA adotará um novo código de negociação para suas ações a partir do dia 16 de agosto, que é a outra segunda-feira, lá na outra, vai ter sexta-feira 13 e ainda sexta-feira que vem, hein? Seu nome no pregão também passará de VIA Varejo para apenas VIA. Maravilha, já era a hora, né? Trocaram o nome, não trocou ainda só pra VIA, toda hora fica aparecendo VIA Varejo lá. E o atual VVAR3 será substituído por VIA3, seguindo a mudança de marca comunicada em abril. Novo reposicionamento da marca institucional, nova assinatura corporativa e agora alteração do ticker para VIA3, reforçam a estratégia de ser reconhecida como a melhor via de compra de todos os brasileiros, onde, quando e como eles quiserem ir muito além do varejo, afirma ali a dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, que é esse Ponto Frio, é ponto, desculpa, falei errado, ponto, esse Ponto Frio. Aí tem o comunicado aqui, justamente a partir do dia 16. Então, anota, hein? Anota. Vídeo rapidinho pra vocês aqui. Nossa querida VVAR3 via varejo, tá escrito aqui no fundo da tela, tá vendo? Vai ser agora só VIA3 e vai ser só VIA o nome dela, tá bom? E aí, hoje, estamos com 0,41%. É claro que temos que comparar com uma Magalu, 0,34%. Tá vendo? Tem um dia que uma sobe e outro dia a outra sobe. Tá bom? Então, hoje, Magalu devolvendo a alta de ontem com 47 milhões de volume. Hoje estamos com um volume meio decepcionante aí, por enquanto, na Bolsa de Valores. E aí, VVAR3 com 107 milhões de volume, já 0,66%, espero que engate um pouquinho melhor. Já tá negativo depois da abertura, né? Mas tá positivo porque abriu com um gap de alta. E mesmo assim, ó, 0,58%, 0,66%, quando a gente compara com o nosso IBOV, nosso mini índice, na verdade, 1,04% de alta. Sexta-feira, hein? Sexta-feira o mercadinho tá tentando dar uma animada. Tá bom? Então, olha, o que isso implica pra uma VVAR3 que vai virar VIA3? Galera, é a empresa se reformulando e ela já é uma empresa gigante, tá bom? Coloca isso na cabeça, pelo amor de Deus. Você prefere investir numa empresa que não faz nada ou você prefere investir numa empresa igual a VIA, que tá se reformulando e indo muito além do varejo, virando AdTech, Logitech, que mais tech ela quiser virar. O que você prefere, né? Seguindo os passos da grande Magalu e outras grandes aí de mercado, virando o famoso Omnichannel, o multicanal lá, etc. Tá, o que você prefere investir? Eu prefiro investir numa VIA que tá se reformulando. Ou seja, toda essa pernada de queda aqui agora de junho, julho e agosto, galera, tudo aqui vai passar, tá? Calma, tenha foco no longo prazo. O que eu fiz aqui? Mudei alguma coisa, senão era pra mudar, né? Tá, tudo bem, tá certo. Então, foco no longo prazo aqui pra nossa VVAR3, que logo será VIA3 e tá bem descontadinha. E agora vocês compartilham o meu áudio com o martelo batendo aqui no meu prédio, tá bom? Mas enfim, virando opções de estudo, já falei pra vocês, tá? Por enquanto ainda temos um padrão de reversão no gráfico mensal, meses de euforia vendedora aí, meses de oferta exacerbada. Mas é o que eu tô falando, é uma empresa gigantesca e ela está correndo atrás pra se renovar cada vez mais, tá bom? Então, foque na VIA varejo, isso agora vai ser só VIA, já é, né? Agora oficialmente no nosso AB3 só VIA. Foca no longo prazo nela, é a nossa expoente maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Americanas e Marisa. Então, ó, deixa o like, se inscreve, compartilha, tá muito barato, hein? Eu fiquei sabendo de gente falando aí sobre ponta vendedora em VVAR3, galera falando que as posições aí em VVAR3 é 60% vendedora, galera. Abre o olho, hein? Já expliquei isso aqui lá na IRB. O máximo de venda descoberta que um ativo pode ter é 20% das suas ações totais. Então, assim, abre o olho, hein? Para de ficar ouvindo ladainha na internet dizendo que é verdade, já falei. Quem fala tem o ônus da prova. Então, quando alguém te falar uma informação, fala assim, cadê a fonte? Me prova que isso é verdade, tá bom? Cuidado com as fake news. Hoje em dia é muito fácil inventar qualquer coisa. Falar, ah, é manipulado as vendas e etc. Meu, acorda pra vida, hein, Zé? Tem que falar as verdades. Verdades requerem fatos, provas, tá bom? Falar qualquer coisa é fácil. Posso falar qualquer coisa também. Falar, VVAR3 vai bater 50 reais daqui a um mês. E aí, de onde você tirou isso, Peter? Ah, não, eu sei. É verdade. Não, não é assim. Tá bom? Então, de olho nessa transformação, VVAR3 aí tende a destravar cada vez mais valor aí crescendo e de olho no balanço dela. Aqui, olha, quanto que é o balanço dela? Vocês lembram? Vamos ver. Aí, ó, divulgação da nossa via. Vou parar de falar via varejo. Nossa via, dia 11 do 8, né? Tô viajando aqui. E aí, teleconferência é dia 12, hein? Se não tiver nenhum conflito, se eu tiver de boa, a gente vai fazer uma live pra acompanhar essa teleconferência, porque as teleconferências da via são muito engraçadas, porque fica falhando tudo, mas a gente vai acompanhar, tá bom? Uma pré-sexta-feira 13, hein? De olho nisso daí, o balanço tá chegando. Aproveita a oferta aí de ações, tá? E aí, ó, tem uma outra conferência ali já agendada ali, Bradesco Payments Conference. Eu não sei do que que eles vão abordar ali, depois eu dou uma olhada. Mas tem bastante coisa vindo aí pra via, hein? Abre o olho. Já virou membro do canal? Até agora não virou? Botão seja membro aí abaixo do vídeo, tá bom? Vire membro do canal, acessa conteúdo exclusivo. Tem outros vídeos aí no dia de hoje, os bons dias e o vídeo de membros. Daqui a pouco o vídeo de Amar 13 e Amar 13. E depois eu vou lá tomar minha vacina. Lembra que hoje tem live de fechamento semanal às 4h40, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais tarde, pra falar a verdade. Tô vendo ainda, tá muito corrido hoje. Então, mas, ó, é isso aí. Amo vocês.